Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço o rabo de cavalo com o aplique de tic tac Quando eu gravei um vídeo de cabelo preso usando o aplique de tic tac, várias meninas me pediram pra gravar um vídeo mostrando como que eu consigo prender o cabelo usando o aplique Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é super fácil, não tem segredo nenhum E quando vocês verem como que eu faço, vocês vão pensar assim Poxa, nem precisava ter gravado o vídeo Tô brincando, vídeo nunca é demais, né? Mas então vocês vão ver que é super fácil, super prático e fica super bonito e bem natural Então vamos lá, vamos começar o vídeo Então meninas, vou começar prendendo o cabelo e vou usar um elástico fininho Quanto mais fina o elástico, melhor pra não ficar aparecendo o elástico Então eu vou prender o cabelo normalmente Pronto, já tô com o cabelo preso A altura do cabelo, vocês que decidem, não importa muito Eu gosto de prender aqui um pouquinho mais alto Então agora eu vou pegar o aplique de tic tac Eu vou usar esse meu aqui que é maior, que vem com três tic tacs, então ele tem um volume maior O meu outro aplique, ele vem só com dois Seria mais fácil até de prender no cabelo usando só dois tic tacs Mas esse aqui é mais volumoso, então o rabo de cabelo acaba ficando mais bonito Então olha gente, vou pegar o tic tac aberto aqui E vou colocar ele aqui desse lado, aqui não vou colocar aqui perto da cabeça Vou colocar pra fora do elastiquinho, olha Vou prender ele, quanto mais perto do elastiquinho melhor Prendo ele e fecho, normal Agora eu vou enrolando Olha, enrolo Prendo de novo Não tem segredo nenhum Enrolo mais uma vez e vou prender o último aqui no aplique mesmo Olha Você tem que cuidar bem na hora de prender aqui no rabo de cavalo Porque você tem que fechar o tic tac bem certinho Tem que pegar uma quantidade de cabelo boa pra fechar ele Pra não correr o risco de cair Então você tem que fechar bem direitinho, prender bem direitinho os tic tacs Daí ele não cai, ele fica bem seguro Então agora ele fica assim, olha A gente aparecendo o tic tac aqui E agora pra esconder isso Eu vou pegar uma mecha aqui, tu aplique mesmo Uma mecha aqui de baixo E vou enrolar aqui por cima pra esconder isso aqui Agora eu vou pegar um grampo pra prender aqui Essa mechinha Prontinho É assim que eu faço o rabo de cavalo usando o aplique Então vocês puderam ver que não tem segredo nenhum O enroladinho aqui do cabelo ele fica um pouco maior Porque pra cobrir todo aquele tic tac tem que pegar uma mecha maior de cabelo Então ele fica um pouquinho maior com mais cabelo aqui Mas fica super natural, olha E não fica desconfortável Muita gente pergunta se não fica parecendo que vai cair e tal E não gente, é só prender bem o tic tac que ele fica bem confortável Eu sempre uso assim o cabelo preso porque eu gosto bastante Porque muitas vezes eu não tenho tempo de arrumar o meu cabelo E o aplique tá sempre pronto, tá sempre liso Então eu só prendo o meu cabelo e coloco o aplique por cima Então é um jeito super fácil, super prático Pra aqueles dias que o cabelo não tá ajudando muito E quando eu quero um penteado mais arrumadinho Eu prendo o cabelo assim e faço cachos aqui embaixo com o babyliss Que fica um efeito super legal também Então esse foi o primeiro vídeo de penteado Com o aplique de tic tac E como eu já falei em outros vídeos Eu pretendo fazer mais vídeos pra mostrar pra vocês Que o aplique de tic tac tem várias funções A gente pode brincar com ele e fazer vários penteados legais Então eu espero muito que vocês tenham gostado Super beijo e até o próximo vídeo Tchau!